O que é isso? O que é isso? E aí, como que vocês estão? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Meu Deus, que frio. Não está dando. Deixa eu convidar. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo. E por aqui? E por aí? Que frio é esse? Olha. Está nevando? Está. Está nevando. Ah, que ódio. Eu não gosto do frio, não, mano. Eu fico irritada. Ah, eu gosto. Eu gosto. Quer dizer... Ah, sei lá. Não tenho nada contra, mas... Nada contra nem nada a favor. Hum, entendi. Aqui está tudo bem. E aí? Como é que está a sua família? Cara, todo mundo bem. Todo mundo em casa. Todo mundo... Se ajudando, né? Todo mundo se cuidando por aqui. Assim, é isso. Desesperador no momento, né? Achei mais para trás. Eu tenho mania de ficar com a cara assim, ó. Aí, agora sim. E aí o óculos fica... E você? O seu dia? Acordamos cedo, né? Você não dormiu? Eu acordei aquela hora e não dormi mais. Cara, eu não durmo. Essa é a verdade. Eu acordo muito cedo. Eu acho que a idade, né? Já começou. Aí eu acordo muito cedo. Mas todo dia, assim. Hoje é chato por causa do frio, né? Queria que desse uma enrolada mais. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem. E o que você ouviu antes de bom? Cara, então... Eu ouvi tudo, porque... Ouvi um monte de coisa. Eu estava separando uns discos para te mostrar, né? E aí eu fui ouvindo, conforme... E coisas que eu não ouvi há anos, assim. Foi super... A família entrando aí. A dona Angelita, ela é muito legal. Estou tentando que ela faça uma live. O fã dela. A Ana ainda. Oi, Ana. Oi, Zine. Wesley. Quem entrou? Acho que ele é RJ, né? Wagner. Wagner. Ela é. Foi legal lá no curso. Muito engraçado. Anima. É igual você, Anima geral. Não, minha mãe... Eu sou a minha mãe, na verdade, né? É quase assim. Na escola, as pessoas falavam assim, Wesley, como que a sua mãe te aguenta? Eu falo, ela é pior que eu. Vamos lá. Chazinho. Chazinho. Hoje... Eu não sei o que vai acontecer aqui. Eu não sei. Eu não sei de nada. Ele já tá com medo. O que que você vai me perguntar? Nem começou a live, ele já tá com medo. Gente, a sua risada. Eu dou muita risada com ele. Quando a gente se encontra, eu só riso. Hoje... Obrigada por todo mundo que tá aqui. Tô com essa cara, assim, de casa mesmo. Porque hoje nem cara, nem creme. Passei hidratante no rosto, mas fica tudo despelando que eu tenho pressurismo. É um inferno. Hoje eu tô muito feliz de estar aqui com você, Wes. Você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço nessa caminhada minha de música. Uma pessoa que sonhou, né, ter algo ou fazer algo pela cultura. Poderia ter feito várias coisas, mas insistiu nesse caminho tão delicado que é a cultura e a música brasileira, né, em específico. Que é algo muito... Eu falo que é foda. É muito foda cuidar de artista. É muito foda fazer o artista entender que é necessário algumas coisas. E eu fico muito feliz que você é uma pessoa muito paciente com tudo que você faz. E tenta passar com clareza. E a comunicação sua é muito boa. O seu modo de escrever. O seu modo de comunicar. Acho você uma das pessoas mais incríveis e doces nesse caminho. Porque esse caminho, ele não é doce. Ele é um pouco amargo. Eu acho você muito foda. Não, eu gostei disso aí. Vai ficar salva? Eu vou... Vai ficar salva. Tá ótimo. Ficou tratada. Imagina, você é besta. Obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Uma dos nossos encontros mais felizes foi quando... Eu falei, Weston, indo pro Rio. Ele vem na minha casa. E a gente se encontrou no Rio. E aí você falando dessas novas mudanças. De estar longe de São Paulo. Pra você realizar um sonho, né? De ter a sua agência. De trabalhar com as pessoas que você admira. Que não é fácil quando as pessoas acham que sair de casa é fácil. Não é fácil. Não é romântico sair de casa. Romântico é ficar com a mãe pelo resto da vida. Até o último dia dela. Porque sair de casa é uma transformação. É mais fácil. É mais fácil morar com mãe. Muito mais fácil do que morar sozinha ainda no Rio de Janeiro. Que as pessoas acham que é um deslumbre, né? Imagina. Rapaz. A gente tem que fazer uma live proibida. Que aí eu vou falar. Eu sei. Eu frequento bastante o Rio. Eu sei que não tem nada romântico. Só é bonito. Mas não tem nada romântico morar no RJ. É tiroteio a base do tiroteio. Todo mundo tem que olhar o mapa. Pra ver se você não vai morrer no Rio. Mas eu amo o Rio de Janeiro mesmo assim. Mas tem que olhar sempre o mapa pra ver onde não tem tiroteio. É, é. É maluco, né? Cidade tão... É maluco. É uma cidade maravilhosa, abandonada, né? A mercê. Vendida, né? Abandonada, não. Vendida. E nesse caminho todo de música. Eu queria que você contasse pra todos nós. Quais as dificuldades que você vem enfrentando nessa sua caminhada musical, independente, né? Que seus artistas, a maioria, são independentes. Acho que talvez todos, não sei. Todos, né? Acho que todos. Atualmente todos. A Luciana é independente. A Luciana já sabe. Agora sim, né? E como é que é trabalhar com eles? Caraca, é essa pergunta... É difícil, porque normalmente eu tô no papel contrário, né? Eu tô perguntando, eu não tô respondendo. Então... Quais as dificuldades, é isso? Resumo da pergunta? Sim, quais as dificuldades que você encontra. A caminhada, né? A caminhada, né? É uma pergunta difícil, mas muito boa a pergunta, Vivi. O que acontece? Recentemente... Não sei se eu falei isso no curso. Eu tenho ouvido, assim... Porque eu tenho um jeito muito mais extrovertido. E às vezes até engraçado, dizem. De me comunicar, porque eu... Enfim, acho que a vida já é séria demais, né? Vamos levar um pouco de humor. E às vezes as pessoas não levam isso a sério, assim. Não leva profissional. E eu lembro que no meu primeiro estágio, a coordenadora... Eu falei que queria fazer jornalismo, na época da escola, assim. E a coordenadora falou, não, você não leva jeito pra jornalismo. Você é muito... Né? E eu fiquei, ué? Como assim, né? O jornalismo tem tantas janelas, podem se abrir? E muito recentemente eu tenho... Muito recentemente não. Muito frequentemente eu tenho tido que me afirmar... É. E aí eu lancei uma piada, assim. As pessoas falam assim, eu falo uma coisa, a pessoa faz, dá certo. Aí eu falo, olha, não parece. Mas eu estudei. Porque tem essa coisa, né, Vivi? De onde eu vim. As pessoas olham do lado de fora e é tudo lindo. O Rio de Janeiro, os artistas. Mas eu vim da periferia, sou da Zona Leste, eu sou do Itália Paulista, eu estudei nas escolas de uma realidade que essa galera que está no meio, que faz o que eu faço, nunca passou. Então, acho que é muito isso, de ter que me afirmar que estudei, que tenho uma graduação, que eu tenho um registro de jornalista. Inclusive, comentei isso com uma live que a gente fez recentemente. Falei, não sou influencer. Eu sou comunicólogo, eu sou pesquisador, eu estudo há muitos anos já. Eu tenho 10 anos de marketing digital, de pesquisa em música, sabe? E acho que a maior dificuldade, acho que é mais ou menos essa, é ter que me provar o tempo todo para quem quer que seja. Nossa, vendo a sua fala, é muito triste, né? Porque nesse mundo da música, muita gente, para quem está aqui e não sabe, as pessoas gostam muito daquela famosa carteirada, o famoso currículo. E dá para... Como eu amo música, e como eu também sou formada em turismo e tal, esse mundo da música é muito cruel. Esse mundo é muito cruel da música. Ele é lindo para o ouvinte, mas para quem está ali com a frente, para chegar à música, aos ouvintes, são processos muito loucos. Tanto emocional como espiritual. Porque não é fácil você criar um post para um artista, não é fácil entender que o... Falar, ó, querido, você precisa fazer um history, você precisa tirar uma foto de você fazendo um café, que os seus seguidores gostam, você precisa me mandar isso. Na hora do pagamento, ah, o seu trabalho é muito caro. Imagina que eu vou pagar isso. Quantas horas? Quantos posts? Como que é isso? Uma agência? Querida, você precisa de fotografia, precisa de um fotógrafo para te fotografar, para montar um painel bonito. E é uma cadeia, assim, que muita gente não percebe da música. E agora, na pandemia, tem muita gente se fudendo. Porque nunca prestaram atenção, nunca prestaram atenção em nada. Sabe? Vai para fora, compra um iPhone, mas só sabe ligar e tirar foto. Não sabe as funções que tem o próprio celular, né? Que são incríveis. Porque hoje, um celular, você faz quase tudo. E, assim, no meio da comunicação, e nesse... Na agência... E por que você abriu sua agência? Que não é fácil, né? Montar uma agência. Ninguém sabe. Que existe o CNPJ, que existe muitas coisinhas. Registrar marco. Imposto. Ninguém pensa nisso. Parece que é... É, é, é. Por que que eu decidi abrir? Vivi, eu... Quando me formei... Você me conhece, não vou ficar aqui contando a história, mas eu já mexia com a internet, né? Já fazia isso, já gostava. Na época da faculdade, fiz estágio nisso. Estágio em TV, mas eu cuidava de redes sociais, parte digital. Saindo, eu fui para um site de música. Não gostei. Eu fui para uma agência, que era a Inker Agência, uma agência famosa em São Paulo, que hoje não existe mais. E eu fiquei um ano ali, em 2016 inteiro. E eu vi que não era para mim o esquema de agência. Olha que louco, assim, esse formato de tem que ser sério, silencioso, cada um no seu quadrado ali, era um... Me incomodava, assim, sabe? Enfim, receber... Receber ordem, obedecer e não poder criar, era tudo muito podado, né? Você trabalha para um outro. E aí eu fui me enchendo daquilo, assim, vendo que existia muito mais possibilidade. E eu venho de uma formação, aí não a graduação, mas uma formação de vida, que diz que... Alguém falou que a guai, falou que a bateria vai acabar. É a sua ou a minha? A minha, não. A minha é a bateria ou a dela? Não sei. Não sei. A minha... Ela está zoando. Para, boba. Onde eu estava? De uma formação de que eu sou fã de muitos artistas, né? Eu escolhi trabalhar com isso porque eu gostava dessa área e achava que não faziam tão bem, sabe? Eu falava assim, eu quero participar disso, quero fazer do jeito que eu acredito que tem que fazer. E na agência a mesma coisa. Mesmo já na área, trabalhando com grandes artistas, eu ficava assim, mas não é assim que faz, sabe? Só que eu não podia ter... Enfim, era tipo assistente, analista. Não era... Não mandava, né? E aí eu juntei dois reais aqui, dois reais ali. E aí eu saí e fui trabalhar de forma autônoma até abrir tudo, documentação. E aí eu abri uma agência onde a gente pensa muito o lado do público. A gente faz muito estudo de público. O que o público quer, né? Hoje eu tive uma reunião também que tinha um artista que falou Ah, eu quero fazer impulsionamento para esse artista e aquele a gente chegar nesse público. E eu falei, não vamos fazer, porque não é o artista que escolhe o público. É o público que escolhe o artista, né? É muito louco isso. Então acho que eu abri dessa necessidade de colocar tanta ideia para fora, sabe? Dos artistas que eu gosto principalmente. Porque bem quando eu abri, eu já puxei uma galera que eu conhecia e que eram meus amigos ou que eu era fã. Super Combo, Selvagem da Procura de Lei, Elza Soares, Alice Caymmi, As Bais da Cozinha Mineira. Essas eram as pessoas próximas a minha ali ou pessoas que eu cresci ouvindo, assim. Cresci ouvindo não, vai. Mas namorado ali, tipo a Alice, né? Enfim. Acho que veio disso. Acho que veio de uma revolta, assim. E eu observo também que nesse caminho de agência e música, a gente tem que trabalhar com quem a gente admira, né? Que tem muito esse lance. Porque não adianta um artista ir numa agência porque ele quer que o trabalho dele evolua, cresça, cresça lá, que seja ouvido. Isso não vai funcionar. Eles não entenderam isso. A pessoa que eles contratar tem que ser apaixonado pelo trabalho deles, tem que acreditar no trabalho deles, tanto quanto a agência, porque nem tudo que está aí, a gente gosta, né? Porque, como eu sempre falo, eu tenho um ouvido, você tem um outro, cada um tem um olhar sobre a música. então não adianta eu falar assim, Wes, eu quero que você pegue música compartilhada para você administrar. Aí você fala, ó Vivi, eu te amo, mas o música compartilhada é outra pegada. É uma sinceridade que eu vejo, assim, no seu trabalho. Porque você tem que ser apaixonado pela banda, pelo produto que você vai administrar na sua agência, porque não adianta uma pessoa chegar e falar, eu indico tal pessoa. Não, essa pessoa tem que chegar com o coração aberto e entender o seu trabalho para também o dinheiro dela render, o seu trabalho ser gratificante para ela, que eu entendo assim quando eu vejo agências, e ser uma troca também, porque às vezes você trabalha com aquela pessoa, só que você fala, caraca, mano, meu dia inteiro para fazer um post. Por que um dia inteiro para fazer um post? Alguma coisa está errado. É bem por aí, assim, mas não, alguma coisa está errada. Eu costumo falar sempre, eles falam assim, qual o critério, o que eu tenho que ter para ser cliente? Eu falo, eu preciso gostar, preciso ouvir em casa, eu costumo falar assim, se eu ouvir teu disco lavando louça, arrumando quarto, valeu, porque todo mundo que eu trabalho, sem exceção, e aí tem uma cliente aqui que é a Guai, ela me mandou o disco e eu não conseguia ouvir na época que ela me mandou, o single, né? E aí, e aí Wesley, e aí Wesley? E eu, tipo, não tive um momento em que eu preciso ouvir com um fone bom ou com uma caixa de som boa em que eu esteja pronto para ouvir aquilo, né? Porque eu levo muito a sério isso, é muito rá 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 às vezes, as pessoas me acham, né? Aquilo que eu falei no começo, é muito extrovertido, mas eu levo muito a sério, assim, porque música, ela vem da alma, né? É uma coisa, sendo bem clichêzão, assim, mas é uma coisa de sentimento, é uma coisa que toca, não dá para banalizar um negócio que é tão sério. Sim, é igual quando um artista manda um disco, né? Principalmente nessas feiras de música que a gente sempre está, ah, tome o disco. Eu já recusei disco no projeto, porque eu falo assim, olha, querido, Mentira! Eu já recusei. Eu sou teu fã, eu sou teu fã. Eu já recusei cliente também, isso causa uma dor, isso é revoltante para eles. Mas é tipo, não é pelo dinheiro. A gente precisa do dinheiro, óbvio, tem que pagar contas, não sei o quê, está todo mundo ferrado, mas não é pelo dinheiro. Se fosse pelo dinheiro, eu não tinha feito jornalismo, tá? Tinha feito outra coisa. Não é? Tinha feito arquitetura, engenharia, gastronomia. Tinha feito pedagogia, eu agora criança, eu sou um ótimo professor aqui, da molecada. Falar aqui, gente. Não é? E aí eu já recusei, assim, eu já falei para... E tem um que está ainda me namorando. Ele fala, eu quero tanto te dar o disco, mas ele não quer dar de verdade. Ele quer dar para mim, falar dele. O Música Compartilhada tem muito isso. Tem gente que quer dar disco para ser falado no projeto. Não porque é apaixonado pelo projeto. Não porque gosta do Música Compartilhada. Mas sim, para eu fazer um post. E isso não vai acontecer no meu projeto. Eu vou pegar um disco de quem eu acredito, de quem eu vejo brilho nos olhos. E esse lance de falar assim, a música... Que tem esse lance, né? Entre a gente. Às vezes a música da pessoa não bate, mas a pessoa é tão... Ela é tão séria naquele negócio, ela é tão apaixonada pelo trabalho dela, que você acaba se apaixonando pela música. Porque ela tem a garra, ela tem uma força, assim, que sai de dentro dela. Você fala assim, caraca, mano, a música da mina não toca em mim, mas a bicha tem um negócio dentro dela que me move. Tem muito isso na música brasileira, né? Principalmente na sua cena grande. Tem muitas aí que eu falo assim, mano, não me toca, mas é foda. pensando justamente nesse seu recorte, tem um menino, que é um menino, que eu não posso falar nomes ainda, e, enfim, a gente se conheceu, amigo de amigo, não sei o quê, eu ouvi minha música. Não é o tipo de música que eu ouço, o tipo de música que eu consumo, mas é um tipo de música que me tocou. Quando eu parei, eu ouvi e falei, não é o tipo de música, você sabe o que eu ouço. Você que me acompanha, você sabe, eu boto lá, e eu fiquei, tipo, me deu um negócio, assim, e eu fiquei, tipo, cara, eu vou trabalhar com você. Ele falou, não tenho dinheiro. Eu falei, eu vou trabalhar com você, porque ele tem uma paixão tão grande pelo trabalho dele, ele acredita tanto nele. Minha mãe está assistindo, ela assiste todas essas lives, e eu falei dele pra ela, mostrei, não sei o quê, e minha mãe é assim, né? Ela dá opiniões, ela é quase a CEO da Agência Hive. E ela, tipo, não, é incrível, e ele é bonito, e não sei o quê, e canta bem, e o inglês dele, e não sei o quê. Então, acho que é mais ou menos por aí. No caso, é uma música que me toca, mas é um tipo de som que eu não costumo ouvir. O pop, o indie, não sei o quê, não é a minha praia. Mas eu fiquei apaixonado pelo trabalho. E quando, aí ferrou. O Cupido meteu a flecha e falei, vai ser cliente, não estou nem aí, a gente dá um jeito. A gente vai trabalhar. Partiu. Trabalhar junto, na hora que a gente ganha dinheiro, a gente ganha junto. A gente ganha junto. Exatamente. Porque tem artista que a gente sabe que eu sendo uma mulher preta nesse mundo da música, a branquitude é muito folgada. Eles são muito folgados. A maioria das pessoas brancas da música é folgada pra caralho. Em todos os sentidos. Eles têm dinheiro, eles têm tudo. Começa ali, começa aí. As pessoas que... Ah, eu abri uma empresa. Ah, o seu pai te deu 100 mil reais pra você abrir. É fácil você abrir a sua empresa, né? Não. É. É igual gravar um disco, cara. A mina chega, fala assim, ah, eu queria botar esse disco na playlist e tal. Que é assim que os papos começam, né? E aí, como é que faz? Aí você fala assim, olha, querida, se você quiser fazer sozinha, você pega e faz um curso comigo. Mas se você quiser o meu serviço, o valor é tanto. E tá aqui e você assina o contrato. Porque a música é muito folgada. É, é complicadíssimo, assim. É. A Aleta, que tá assistindo aí, que é a da Favorit Produções, que é uma assessoria de imprensa aqui em São Paulo. E ela tem um projeto que é o Favorit Talks, eu acho que chama isso. Me perdoe se eu errei. em que ela convida, parecido com música compartilhada, ela convida gente de fora, a concorrência dela, às vezes, pra falar sobre, porque ela acredita nessa ciranda, né? No compartilhar, né? E eu acho genial, assim. E as pessoas gravam e não botam no story, e aí não faz post no feed, e não manda pros amigos. Eu mando pra todo mundo, enche o saco, é tipo, tá me convidando. Eu não vou topar um projeto se eu não puder divulgar. É. É igual a minha live com você. Eu não vou falar, ok, Vivi, posso sexta-feira se eu não avisar pros meus amigos. Eu tô vendo um monte de amigos aqui. Isso é uma alegria gigante, assim. Depois eles vão ver depois, sabe? Eu acho que isso... Sim, e até coisas pra eles, porque eles não sabem. Porque é muito chato a gente encontrar um amigo num almoço, vamos supor, e ficar falando pra ele as nossas questões pessoais de trabalho. Porque cansa eu chegar e falar assim, ó, Wes, eu sou uma mulher preta, eu passo isso, isso e isso. O encontro vai ser um porre. O encontro vai ser uma merda, entende? Porque a gente não quer sair pra ficar falando de questões pessoais ou financeiras. A gente quer rir, a gente quer contar uma fofoca, a gente quer voltar bêbado pra casa. O que que a gente tem de fofoca dessa São Paulo? A gente só encontra pra falar de fofoca. Não, não é fofoca, são fatos reais. É, fatos reais. E aí, às vezes cansa, então, acho que as lives, assim, nesse formato agora do Covid, veio pra mostrar um pouco quem é a gente. As pessoas começaram a entender um pouco a nossa caminhada. Porque a gente não é, tipo, o dicionário ou a gente não é um livro pra ficar contando as nossas histórias, as nossas infâncias. Isso a gente conta pro namorado, se a gente se relacionar e tudo mais. É, mas acho que é mais que isso, Vivi. Eu acho que é isso também, mas é uma questão de posso compartilhar minha cartela de contatos, posso te dar toda a minha expertise, posso te dar todo o meu tempo livre ou não livre, mas é esse valor. É o meu trabalho. As pessoas acham que só porque eu trabalho com música, com digital e com assessoria, é... eu não sou consultor de ninguém de graça, é meu trabalho. Eu pago conta, pago muita conta e pago muito imposto. A Tati já imita online aqui, quero mandar um beijo pra ela que trabalha comigo, ela cuida da parte de projetos, não me deixa mentir o tanto de conta que a gente tem pra pagar. e ai, mas sou seu amigo, eu sou... Ué? Nunca me deram nada, eu vou dar pra quem? Eu vou dar pros meus amigos. Tipo, Vivi, música compartilhada que tá sempre comigo, conhece minha caminhada, a gente já se trombou em 200 mil shows, a gente se conhece há anos. Eu não te conheci ontem, sabe? Você já foi na minha casa, sabe? É uma coisa assim... É muito louco. A Tati comentou aqui, trabalho é trabalho, e ponto. Mas eles não veem a gente assim. Otávio comentou aqui, pra amiga é mais caro. Pra amiga é mais caro. É, e eles não nos veem assim, eles acham que a gente é um produto, eles acham que a gente tá ali e sabe das coisas. Nesse caminho de música, tá sendo música compartilhada, eu falo pra você que eu vi de tudo já. Já vi gente querendo não me pagar por um serviço, porque eu comecei a cobrar, né? E aí, quando você começa a falar não... Nossa, o não é avassalador. A pessoa que tomou um não, ela vira o teu hater na hora. não, ele não quer mais te olhar, né, amigo? Ele não quer mais te olhar. Ele não quer mais te olhar. Ele não quer mais. mais, mas, sei lá, mas, enfim, mas pessoas e pessoas, né? Eu, por exemplo, quando tenho grana, chama a galera, quando não tenho grana, chama a galera, quando é uma grana médio, eu falo assim, valor simbólico, porque eu acho que quando é trabalho, pelo menos o mínimo. se você tem dez, se você tem cinquenta, se você tem cem, se você tem mil, é o mínimo. E tem uma coisa, e aí tem uma galera que trabalhou aqui comigo, que trabalha, o valor é inegociável. Quanto que você cobra, Vivi? Eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou te pagar. Eu vou dar um jeito e vou te pagar, porque é o teu trabalho. Eu não gosto que negocie o meu valor, eu não vou negociar o teu. Só você sabe o teu tempo, o teu tempo de produção, de criatividade, e não tem que negociar valor. O valor é teu. E eu não mexo com isso. Não mexo. No meu valor, ninguém mexe, eu não mexo no de ninguém. É uma filosofia da minha vida. Porque é muito triste quando você fala, ah, é X reais, e a pessoa fala, ah, e se for nesse aí canto? Pelo simples prazer de eu tenho dinheiro e eu mando. Uma gente endinheirada que vem negociar valor. Quem não tem dinheiro, paga no dia, paga adiantado, paga na hora. Quem tem muito dinheiro, não paga. atrasa. É uma loucura. Peraí um pouquinho. Eu vou só encerrar aqui rapidinho que eu preciso ir no banheiro. Eu volto daqui um minuto. É muito... Mas você não quer deixar aqui e eu continuo pra não... Pode ser, tá? Peraí, eu já volto. Peraí. Vai lá, vai lá, vai lá. Desculpa. Desculpa. Eu também tô bebendo um monte de água aqui. Gente, é um intervalo comercial. Agora é com vocês. Mandem perguntas. Quem que tá online? Amanda falou aqui. O Wes realmente não negocia. Eu não negocio. Aí a Guaia falou. Eu acho que flexibilização é tudo e parceria tá aí. Eu quando tenho, todo mundo tem. Exatamente, Guaia. Você não me deixa mentir. É muito louco isso, assim, do negociar pelo simples prazer de negociar, sabe? Eu não gosto do dinheiro. Tem isso também. Não sei mexer com o dinheiro. É uma tragédia, assim. Mas e aí, gente? Quem tá aí? Solta a vinheta, Otávio, disso. Voltei. Mas que xixi rápido. É, lavei a mão. Desculpa. E aí, são coisas assim que a gente nunca fala, né? Mas a gente precisa falar. Porque as pessoas, elas precisam entender um pouco a caminhada nossa pra gente não... Eu não arrumo mais briga, né? Eu tô numa fase muito do silêncio. Eu fico muito quieta. Fico muito pensativa. Tem um que eu tô entalada ainda. Que ainda ele vai ouvir de mim. Ajudei em todo o planejamento, é, de disco. Pensei até na venda do disco. Mas aí o que acontece? Ele não me chamou pro lançamento do disco. Ele não me chamou pro lançamento do disco. Me conta o nome agora pela DM. Que eu vou dar um bloco. Mas deixa eu falar. O Otávio falou assim, você sente... Eu já tô dominando a tua live. Rapidinho. É a última pergunta. O Otávio falou... Não, pode ir interagindo. Você sente que quando começou as pessoas não deixavam ou te barravam... Rapaz, essa pergunta acaba com a minha carreira. Você sente que quando começou as pessoas não deixavam ou te barravam pra seguir na área? Claro que sim. Porque eram mulheres héteros, cis, brancas que viam uma bichinha toque, sabe? Da periferia acendendo e amiga de todo mundo. E aí todo mundo... Eu comecei a tomar represália. Começavam a me cortar. Não vai nesse lançamento. Não vai fazer nessa assessoria. Não pode ficar no grupo de cliente. Não pode não sei o que. Não pode... Então, aí tinha uma coisa... Era... Eu vou tomar paulada por causa desse comentário. Mas é isso. comecei a tomar muita represália de pessoas que viram que eu comecei a crescer. Simples assim. Aí eu falei, então não funciona dessa forma. Eu vou criar o meu próprio negócio e partir o mundão. E foi o que aconteceu. Vivi, você é educando vários bafos aqui de Wester que só estaria na minha biografia. Não, mas a gente tem que falar, cara. Porque nesse momento pandemia que o Brasil nem conseguiu respeitar isso, a gente não está conseguindo nem sair dessa gripe que alguns países já estão andando, a maioria dos países já estão andando, só aqui nos Estados Unidos que está parado. É muito triste você ter que falar coisas básicas porque isso que a gente está conversando aqui é coisas básicas que a gente aprendeu dentro de casa, sabe? Todo serviço tem que ser pago, você tem que ter uma educação de dizer quando você não tem que ter dinheiro. e com tudo que está sendo falado a branquitude essa galera branca da música parece que eles estão mais cagando e andando para a gente que é periférico que a gente que é preto, sabe? Parece que a cada dia mais eles vêm pisando na gente eles vêm tipo sambando nos nossos trabalhos. Porque é uma política de extermínio, né? É, é uma política de extermínio e as pessoas não acreditam. Se você é preto, se você é LGBTQIA+, se você... Ponto. Cala a tua boca. Cala a tua boca. É bem isso. E eles só levantam bandeira quando convém. É isso que me irrita. Quando um gay famoso morre, todo mundo coloca no feed. Quando um preto famoso morre, todo mundo coloca no feed. Mas ninguém olha para esse amigo gay, ninguém olha para essa amiga preta de verdade. Eles querem, tipo, igual as pessoas falam, você coloca muito post no seu feed. Aí eu fico assim pensando, ué, a internet quem paga sou eu? O que que tá reclamando? Não é? Você coloca muito post. É, você coloca muito post. Ai, você posta muito. Eu falei, ué, você tá vendo? É só você ir lá e falar assim, eu não quero mais seguir o Música Compartilhada. Eu não te convidei naqueles... É simples. São coisas assim que são simples. São comentários que eu fico pensando, como, por que que essa pessoa comentou isso? Da onde que ela tirou isso da cabeça? Por que que ela não falou assim, amiga, escuta essa música? Mas não. Tudo que a gente faz de bom, eles vêm lá para cutucar, gente. Para a gente desistir. Sabe? Eles querem que a gente desiste dos nossos sonhos. Eles querem que o Wes desiste da agência dele. Ele quer que o Wes volte para trabalhar para os outros. Entendeu? Em vez de falar assim, olha, amigo, vai para a agência do meu amigo. Eu indico vários para ir para a sua agência. Vai atrás dele, você é preguiçoso, ele vai te dar um empurrão e ele vai arrumar a sua carreira. Contrata o serviço. Não adianta você querer fazer o YouTube chegar em mil inscritos que não vai funcionar, meu amigo. Precisa de uma logística, o qual tem uma pessoa que vai fazer isso. só que eles não querem contratar. E na pandemia, ontem eu fiz um curso no Sesc de um infectologista de fora do Brasil junto com Virgínia Rosa. Eles estavam falando de todas as doenças que já deu no mundo. Essa está sendo uma das piores em comportamento e volta. Porque as outras foram muito grandes, morreu muita gente, mas teve um andamento, um alinhamento. o Covid-19, a música, vai ser a última a voltar. A última das últimas das últimas das últimas para ganhar dinheiro de verdade. Se não souber se adaptar a essa era de tecnologia, ainda eles falaram as outras doenças, vocês não tinham esses recursos que é a live, não tinham o poder da troca da internet. Agora, vocês são privilegiados, vocês têm tudo, mas muita gente que nunca mexeu está se fodendo muito, muito. E a gente está vendo isso e as pessoas não estão percebendo. Quando eu falo para os meus amigos, amigo, pega R$100, R$200, vai atrás de tal pessoa. Você não gosta de fazer um post? Procura alguém que goste. Procure alguém que goste de fazer um post. Alguém que vai dar uma arrumada nesse designer. Faz uma capa nova, procura uma agência, faz um workshop. Você não quer pagar? Fala para essa agência, vê se tem um workshop, alguma coisa, porque não é barato. É um serviço que dá muito trabalho. Muito, muito. É muito trabalho ficar mexendo com rede social, é muito trabalho ficar observando onde a sua música vai parar. Interagir com o público. Tem dia que a gente fica até sem... Eu falo que até sem brilho nos olhos, né? O banho fica até diferente, porque é muito cansativo. as pessoas acham assim, ah, você vai ficar o dia inteiro. A gente lida com energia, né? E tem uma questão que é das 10h às 7h, se eu sou seu contratado, eu sou seu. Então, das 10h da manhã às 7h da noite, eu sou seu. E eu sou bombardeado de problemas e questões e eu tenho que resolver. Eu costumo falar assim, você joga o problema, eu resolvo. A gente está aqui para resolver. E a gente acaba puxando essa energia para a nossa vida. E se a gente não souber ter um jogo de cintura para... Opa! O problema é meu até 7h da noite, depois não é mais, sabe? Depois eu resolvo. Aí as pessoas, elas são muito ansiosas, a artista é muito ansiosa, eles querem tudo para ontem e não sei o quê. E não é assim, né? E me parece que está tudo muito mais acelerado. um amigo meu, o Marcelo, do Mais Brasil, ele publicou uma matéria que fala que as pessoas estão assistindo os vídeos acelerados. Eu fiquei assim, gente, o porquê que vocês estão fazendo isso? E aí uma galera nos comentários falando, é sim, isso mesmo, eu também. Eu tipo, gente, que pressa de quê? Vocês querem ir para onde? E eu fico, aí eu acho tudo muito louco, assim, está tudo, sei lá, está tudo chato, Vivi, eu estou cansado, estou de saco cheio e aí quando eu fico assim, pelo menos eu trabalho muito mais, trabalho exageradamente, é um absurdo. Eu fico criando projetos, você sabe, live, curso, entrevista e não sei o quê e enfim, é um caos. Mas eu tenho isso, assim, do, 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 A Tati perguntou o que é assistir vídeo acelerado. É uma função que você aperta e aí o vídeo fala assim, você fala assim, precisa de sintomas do médico deverá ser consultado. É isso. É, acelerar. É febre. Assistindo filme, assim, clipe, assim, perdeu a essência. Essa palavra chata que é orgânico. Tudo orgânico, é tudo orgânico. Perdeu. Mas eu sei por que eles estão fazendo isso. Para fazer aquela famosa, aquelas merda daqueles comentários críticos, aquelas pessoas que querem te derrubar porque eles não veem nada direito, não escutam nada direito e vai lá. E não lêem, as pessoas não lêem mais. Não lêem. Igual você, eu não sei, outra coisa que eu fico muito chateada nesse mundo digital. Ô, Vivi, deixa eu falar. A gente tem 20 minutos, a gente vai fazer duas partes, né? É. Duas partes, pelo jeito vai. Porque eu só comecei a falar. É inédito isso. Normalmente, o amigo fala, vamos fazer live. Eu falo, 20 minutos, né? Porque o tempo é caro. Mas, enfim, tá uma delícia, gente. Então. Somos amigos. Até a parte 2. Somos amigos. E aí, quando eu vejo esses... E eu fico assim, eu queria entender, assim, vocês que estão aí na live, o que faz uma pessoa criticar a música da outra? Sabe? O que faz, gente? Tô querendo responder. Aí, aí eu fico pensando. Eu gosto de ler comentários. Eu sou a rainha dos comentários. Às vezes, eu não comento nem o post da pessoa. Pra que vir? Não, eu gosto de ler. Sabe por quê? Porque eu gosto de saber onde que eu tô indo. Eu gosto de saber onde eu tô indo e quem eu tô escutando. Eu costumo ler dos meus clientes pra poupá-los. Tipo, olha, não olha esse post, não. Ou então, olha esse post, vai falar com o fulano, tem um fã-clube ali. Eu sou muito preocupado com isso, você sabe. Tipo, manda uma mensagem, é aniversário do teu fã. Tipo, olha lá no post, olha as marcações, olha o seu direct, abre a DM, responde no Twitter, faz uma live. Você sabe disso. Você não me deixa me dizer. E aí, eu tenho o cuidado de, às vezes, eu falo, não olha aquele post, não. Por exemplo, eu trabalho com o Nelson Mota e ele tem uma coluna no jornal O Globo, toda sexta-feira tem a coluna dele. E aí, é assim, tema livre. O que tem acontecido no Brasil? Essa política maluca que a gente tá vivendo, bancada evangélica, fake news, escritório do ódio. E ele tem pautado isso. Porque ele é um jornalista, intelectual, ele vai falar disso, que é a realidade dele. e a galera cai matando em cima. Porque, nossa, Nelson, uma... E eu falo, seu Nelson, desliga o celular, vai ler o livro. Não fica respondendo. A Goia tá falando sobre a Beyoncé, né? Que ela tá sendo massacrada pelo Black King. Olha, minha filha, uma mulher preta, quando ela tem, quando ela é diva, quando ela faz sucesso no mundo, quando ela tem o poder na mão, tanto financeiro, como a autoestima elevadíssima, ela vai ser massacrada em todos os quesitos. Porque uma mulher preta que tá com a mente boa, fazendo milhões de pessoas seguir ela, ir no show, pagar qualquer coisa, ela vai ser massacrada. Então, são essas pessoas, tanto a galera LGBTQI, tanto as mulheres lésbicas, os homens pretos, a minoria, que nós somos minorias. A gente tem que elevar essas pessoas. Porque essas pessoas que são o futuro desse país, que são pessoas com cabeça evoluída, a maioria. Entendeu? Quando eu falo de branquitude, pra todo mundo entender, eu não tô xingando os brancos, né? Que nem todo branco é racista, mas tem um racismo estrutural dentro dele, porque nós vivemos nessa sociedade. Nem todo preto se aceita preto. Que tem um lance aí muito triste nesse lado do colorismo. Tudo que a gente tá vivendo tá sendo um grande inferno emocional e espiritual, principalmente nesse lado da música. Ela, sim, ela vai ser massacrada, ela vai ser pisoteada. Falaram da roupa dela de onça que eu vi. Eu não vi muito porque eu não sou muito Beyoncé. Acho ela poderosíssima, mas não é uma música que me afeta. Assim, não é algo que eu vou falar assim. Tem uma questão com a Beyoncé com ela também. Tem uma questão. Eu gosto muito. Ela tá fazendo o serviço certo, levando a África para esse povo ignorante que é o americano. Eles não querem saber de África. Ela tá... Ela não tá nem fazendo o serviço certo. Ela tá falando da história dela. Ela se aceita, negra. É diferente. Serviço é quando a gente é paga pra isso. Ela não tá fazendo um serviço. Ela está falando o que ela realmente é. E quem ela é perante tudo isso. E a África, pra todo mundo entender um pouco de África, porque a gente fala muito de África. Eu falo isso pros meus amigos. Quando você fala assim, eu moro no Itaim. Eu não posso falar do Itaim se eu nunca fui pro Itaim. Eu sou formada em turismo. A gente só pode falar de um lugar quando a gente visita, porque o nosso olhar sobre território, cada um tem um olhar. É igual você vir pro Tatuapé. É lindo. Lindo o caralho. É lindo o caralho esse bairro. Ele não é lindo. Ele é fácil acesso, mas ele não é lindo de se morar. Ele é lindo no visual. Porque ele também é leste. O Itaim é muito rico. Sim. Ele é muito mais rico em Itaim. Você vê de tudo no Itaim Paulista. Você sai de lá louca, assim, com a sua cabeça fervendo. Você vê preto, você vê branco, você vê funk, você vê samba. Então, a África, quando as pessoas falam, ela está levando a África. Ela não está levando a África. Ela está levando um pouco da história dela, porque a África é muito grande. Existem povos na África que se pintam de branco para ficar menos preto. Vocês imaginam isso? Gente preta se pintando para não ficar tão preto de branco. Então, quando essa coisa de roupa, essa coisa da carreira dela é uma coisa, assim, muito profunda. porque a gente está aqui vendo o produto que ela oferece, mas a gente não está sentindo o que ela sente. Entendeu? E ela está elevando o quê? Ela está elevando o quê? Pessoas. Porque o clipe novo dela só tem gente preta e da pele retinta. Quantas pessoas invisíveis que ela deu vida naquele clipe. Quando eu olhei aquele clipe, eu falei, caralho, mano, tinha um monte de gente lá no chão com a autoestima péssima. Homem preto com a autoestima péssima. Essa mulher deu de tudo para esses homens. Ela fez de tudo. Sabe? Ela fez de tudo. De tudo. Para esses homens. O que ela faz é um... Está ali. Os cabelos. Olha os cabelos daquelas pessoas, gente. Cada penteado africano que você fica baba. Você baba. É. Ela é um negócio. É uma entidade, né? Enfim. E aí, ó... O Alan está falando que existe um clareamento químico de pele. É isso. A África tem esses lugares. Mas... Ô, Vivi. Eu ia sugerir a gente pausar e abrir outra agora. É? Você acha que... Quanto tempo tem? Não, tem mais... 10 minutos. Mas é que agora eu preciso fazer o xixi porque eu tomei três minutos da água. A gente vai fechar essa. E aí, o próximo bloco, se vocês voltarem, vai ser o que o Ez escuta e suas coleções. Não, e aí... Porque a gente tem esse lado bom. Não, cinco minutos... Eu não vou fazer o xixi tão rápido porque eu... Né? Três minutos. Mas aí vai ser bacana. Então, agora são... Vai, ó. Dá aqui... Cinco minutos. Vai dar? Já, já. Vai dar cinco? Se avisa e a gente vem. Tá. Eu vou fechar essa, vou cair essa pra gente abrir uma outra e não ficar se perdido nos assuntos. O que vocês acham? Eu acho bom. Acho ótimo. Eu vou descer essa e vou salvar. E daqui... Quando for cinco, eu abro de novo. Cinco? Então, peraí. Vamos fechar. Mais cinco minutos aqui. Aí, eu queria mandar um abraço também pro Nicão, que é o Nicolas Underline Magalhães, que é batera e um dos vocais do Selvagem da Procura de Lei, que é uma banda maravilhosa que veio do Ceará e ganhou o Brasil, o mundo. Já tocaram um monte de festival bacana. Trabalhei com eles já. Tô super feliz. Nicão, morrendo saudade de vocês. A banda só de cabeludos. É um pessoal muito... É um pessoal que eu... Eu tenho um disco deles aqui. Eu vou mostrar se eu conseguir achar. Tem muito disco. Tá. É um pessoal que eu trabalhei em 2016 e não abandonei mais. Assim, virei fã, né? Aquilo que a gente falou, né? Eu ouço e gosto e levo pra vida. Assim, uma coisa... Tá. Eu vou te esperar, então. Tá bom? Vamos fechar essa. Pra quem tá entrando agora, o próximo bloco, o que o S da Agência O Raio gosta de ouvir e como que é esse lado colecionador dele, né? Ele ainda é colecionador, gente. E aí, queria falar, aproveitar pra falar da Beyoncé, ou da Beyoncé, depende de como vocês falam. Eu tenho um problema com ela. Meus amigos sabem disso. É super engraçado. Que ela é muito virginiana, né? Ela é muito perfeita, maravilhosa, deusa, dona do mundo. Então, eu não ouço. Porque eu tenho muito medo de gostar muito. E eu tenho certeza que quando eu parar pra ouvir, eu vou ficar fã e vou ficar doente. E vou... Beyoncé. E vou enlouquecer com ela. Porque eu sei que ela tem um perfeccionismo desgraçado que não tem no Brasil. Tem uma artista no Brasil que fala isso e não quero falar o nome. E eu fico, tipo, é isso. É uma programação, é uma performance, é um negócio, é um estudo, assim. O que foi o Lemonade, né, meu Brasil? O que foi isso? Foi um negócio, assim, perfeito, estético, visual, fonográfico. E o negócio do... Em tudo, né, Fih? Onde que ela tocou lá no Super Bowl, não sei o que. É o negócio... É a maior. É o ponto. Só que eu tenho uma distância dela. Porque eu tenho medo de enlouquecer. A Gui tá falando que a Gaia que falou o nome dela... Guai, Guai. É Guai? Guai. É a Guai. Ela tá falando que ela só assiste pra ver o que ela tá fazendo. Mas ela não é fã. Eu também. Acho ela uma potência do mundo. mais igual a essa. Se eu gostar, fudeu. Só vai dar a Beyoncé no meu feed. É, Gui. E aí, ó... Eu sou até artista hoje. Davi Bandeira também. Vivi, ele você pode botar no teu Música Compartilhada. É um artista maravilhoso. Incrível. Eu sou fã, apaixonado de músicas incríveis. Procurei ela. Vou procurar também. Eu, Davi Bandeira. Tá aqui, ó. Entrou aqui, ó. Bonitinho. Tá. Então, vai lá fazer seu xixi que nós já voltamos. Volta, gente. Fazem xixi e pega um negócio que o papo segundo vai ser de choradinho. Agora vai ser pedrada. Eu vou até botar a música. Bota a música. Vou ser DJ hoje. Eu vou botar um... A Gabi tá mandando oi. Gabi, volta logo. Nós vamos fechar aqui e nós já voltamos. Gabi, testouro. Para com isso, garota. Eu vou ficar sem... Até já. Vou fechar. Já volto. Juro que eu volto. Tchau. 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 Tchau.